Futa cá na vida e na bigadela Futa cá na vida e na bigadela Futa comendo junto a Bia e a Marcela Futa cá na vida e na bigadela Futa comendo junto a Bia e a Marcela 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 Liga o Dragon Boss, tem que a gente empurra a nós A cobra tá feroz, não bate a nada em que ainda tem o pós Sabe que eu sou jogador posturado, sereia do coração gelado Intocável quando eu passo a pílula, senti a pressão, balifica a lacada Fala a mão pra mão, eu não vou querer o dragão Fala o corpo da missão, eu depois o picote, eu corre, vem tudo mais lá Vou tacar na vida e na bigadela Tô comendo junto a Bia e a Marcela Vou tacar na vida e na bigadela Tô comendo junto aí as minhas rafarela Pneu cantando e muita fumaça no ar Hoje o rolê é proibido, não pode filmar Vem pro baile funk, cuidado com flagrante XT só no rasante, chuva de bala nos farsante Aqui em São Mateus o clima sempre é do mal Mano vem nos sapatinhos sempre namorar Rebola ouvindo funk, que rabetão gigante Cheguei tipo avalanche, de corça no rasante Vou tacar na vida e na bigadela Tô comendo junto a Bia e a Marcela Vou tacar na vida e na bigadela Tô comendo junto aí as minhas rafarela